Você vai e se senta no auditório. Nas primeiras cenas, você diz, é isso? Ele vai fazer isso? Quando chega a última cena, algo totalmente diferente aconteceu. Depois você sai e diz, uau, que filme maravilhoso. O que você está dizendo é, que se todas as suas previsões derem errado, isso é maravilhoso. Por isso, não tente adivinhar a sua vida. Namaskar, Ansadguru. Meu nome é Muskan Bhavna. E minha pergunta para você é que muitas vezes na vida, enfrentamos situações em que não sabemos o que vem depois. Não sabemos o que está acontecendo agora. Estamos completamente inconscientes. E nesse momento, nossos amigos, nossos pais, nos dão esta única sugestão. Seja positiva. Mas quando eu não sei o que está acontecendo, como posso ser positiva? E nessa altura, a clareza parece mais importante do que a positividade. Então, como posicionamos os dois? Então, o que eles chamam de positivo é, confiança. Tenha confiança. Não se preocupe. Confiança sem clareza é um desastre. Sim. Se não consegue ver claramente, você pelo menos deve estar hesitante. Se você está confiante, você vai entrar em algo. Às vezes, você pode escapar, mas o que vem no seu caminho, você não sabe. Então, não se trata de ser positivo ou negativo. O importante é, nessa fase da sua vida, você apenas foque em aprimorar essa vida. Não se preocupe com o que ela vai render. Você não deve se preocupar com o que essa vida vai render. O que ela vai render depende do momento em que estamos, de muitos outros aspectos da vida. Mas, se isso é uma vida aperfeiçoada, ela vai render algo que vale a pena. Não importa no que ela vai render. Quem sabe? Talvez você não vai se tornar um artista. Talvez você vai se tornar um engenheiro. Talvez você vai se tornar um médico. Talvez você vai se tornar outra coisa. Quem se importa? Enquanto você aprimorar essa vida, algo que vale a pena surgirá dela. O que vai acontecer no final, o que vai acontecer no final, a mesma coisa? No final, como lhe dissemos, isso aconteceu. Um criminoso da pesada foi condenado à morte na América. Morte de cadeira elétrica. Então, sempre o padre vem no final. E o padre veio e disse, Meu filho, diga-me, o que você quer que eu faça? O que você desejar eu farei? Um condenado muito pouco arrependido disse, Pai, quando eles puxarem o pistão, por favor, segure a minha mão. Então, muito positivo. Há várias maneiras de olhar para isso. Eu tinha uma piada desagradável. Estou tentando amenizá-la para que ela se encaixe na instituição. Veja, quando eu não sei o que é o futuro, essa é uma declaração muito lúcida, porque ninguém sabe o que é o futuro. Você sabe o que vai acontecer nos próximos cinco minutos? Não. Não, Sadhguru, meu astrólogo. Bem, o seu astrólogo sabe o que vai acontecer nos próximos dez minutos de sua vida. Ele sabe? Não. Ele não sabe dez minutos de sua própria vida, mas ele sabe de toda a sua vida. É uma coisa fantástica, não é? Então, você não sabe o futuro. Não é uma grande coisa? Felizmente. Suponha que você saiba de todo o seu futuro. Você não gostaria de cometer suicídio agora mesmo? Hã? Não é maravilhoso? Que, apesar de todo o seu cérebro, você não consegue imaginar qual é o próximo momento. Olá? Não é maravilhoso? Alguma vez você viu um filme de suspense? Já viu? Veja, nesse momento, há um filme de suspense maravilhoso no teatro local. Nenhum de vocês assistiu? Eu já assisti. Devo contar-lhe a história? Está bem. A história toda vai demorar muito tempo. Por isso, vou lhe contar a última parte do suspense. Está bem? Devo contar? Não. Por quê? Porque suspense significa o seguinte. Você vai ver o cartaz. Oh, esse cara, eu acho que ele vai fazer isso. Aquele cara vai fazer aquilo. Oh, esse diretor, muito provavelmente é assim que vai ser. Então, você entra e vê todas aquelas imagens imutáveis. E aí você diz, definitivamente, esse cara vai fazer isso. Aquele cara vai fazer aquilo. Todo tipo de projeções. Você vai e se senta no auditório. Nas primeiras cenas, você diz, é isso. Ele vai fazer isso. Mas ele fez algo diferente. Então, você diz, ele vai fazer isso. E ele fez algo diferente. Você diz, isso vai acontecer. E algo diferente aconteceu. No meio do filme, você fala com seu amigo, a última cena é definitivamente assim? Quando chega a última cena, algo totalmente diferente aconteceu. Depois, você sai e diz, uau, que filme maravilhoso. Sim? Você foi lá, se sentou, viu a primeira cena, e você disse, isso é o que vai acontecer. E é isso que aconteceu na última cena, como acontece na maioria dos filmes. Então, você sai e diz, esse não é bom. Não é? Então, essencialmente, o que você está dizendo é que se todas as suas previsões derem errado, isso é maravilhoso. Se todas as suas previsões se tornarem realidade, isso não é bom. Então, eu pergunto, o que há de errado com a sua vida? A sua vida é fantástica? Você pode prever o que for. Tudo corre mal, corre mal, corre mal. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O único problema é, você perdeu sua capacidade de desfrutar o suspense. Esse é o seu único problema. Sim? Você quer saber o fim. Você é um manipulador de resultados. Sim, você é um manipulador de resultados. Você quer saber o fim antes de jogar o jogo. Manipulador ou não? Hoje em dia, é um crime nesse país, manipulação de resultados. Por isso, não tente adivinhar a sua vida. Vamos ver o que diabos acontece, hein? Aconteça o que acontecer. Você veio aqui sem nada, você vai sem nada. Então, qual o problema? A única coisa é, você fez a sua experiência de vida suficientemente profunda, intensa o suficiente. Isso é tudo o que existe. O que tem que acontecer? Então, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? Eu vou lhe dar uma simples coisa. A melhor coisa sobre a vida é, o amanhã nunca acontece. Sim? Se você apenas souber como lidar com o que é agora, você sabe como lidar com toda a sua vida. Esse momento, se você souber como administrar seu pensamento, sua emoção e seu corpo, todo o drama lá de fora acontece. Mas se isso estiver assim, este será alegre e maravilhoso, não importa qual seja o drama ao seu redor. Sim? Ou, e se isso acontecer? E se isso acontecer? Sim, todas essas coisas podem acontecer. Mas, você veio aqui para experimentar a vida, não para evitar a vida, não é? Temos certeza? Temos certeza? Você quer ir agora mesmo para o museu? Não, não, não. Ah, vocês estão interpretando errado a minha pergunta. Vocês são estudantes de arte. Não, não, não estou te pedindo para irem visitar o museu. Como um artefato, você quer entrar no museu? Agora mesmo? Não, esse é o momento de viver. Viver significa que você não sabe o que diabos é o amanhã. Qualquer coisa. Ou você deve estar entusiasmado sobre ele, ou você pode se sentir assustado sobre ele. Você está com medo porque você já determinou o que deveria acontecer. Você está com medo de que o que você pensa pode não acontecer. Mas antes de mais nada, por que você está pensando no que deveria acontecer? Se você está dedicado ao processo, dependendo de qual processo nós estamos fazendo, de acordo com isso, a vida se desdobrará amanhã. Sim? Existem muitas dimensões para isso. Se você explorar todas elas, se você apenas explorar sua biologia, a vida vai acontecer de uma maneira. no sentido de que, se você tomar conta do seu eu físico, do seu corpo, 15 a 20% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Se você tomar conta da sua mente, do seu pensamento e da sua emoção, 50 a 60% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Se você tomar conta de suas energias vitais, 100% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Essa é uma escolha que você tem. Aplausos